Este programador de CNC da empresa Montec conseguiu trabalhar na profissão depois de buscar o conhecimento. Eu fiz lá no João Borges, lá da Luzitec, aprendi a programar, fechando o turno. Logicamente que coisas a mais vêm com o dia a dia, mas foi muito bom o curso. Arrumar um emprego foi difícil, como foi? Foi complicado, mas graças ao João lá eu consegui arrumar aqui e hoje em dia estou empregado, trabalhando. Este outro também buscou a capacitação para ingressar neste mercado de trabalho. Foi um curso que está me agregando muito na minha carreira. Eu não tinha nenhum curso, aí me apresentaram o curso do João, foi onde que eu fui fazer e eu consegui entrar na Montec. E hoje graças ao curso eu venho mantendo o meu serviço aqui e venho me qualificando cada vez mais. Os funcionários da empresa passaram pelo curso de programador em CNC da ACI. Para este encarregado de usinagem, uma iniciativa importante para o setor de metalurgia de Mococa. Com certeza fica bem mais fácil porque ela já tem um contato direto com a máquina, com o equipamento. Então ela chega aqui, ela já está encaminhada ali, a gente só dá um direcionamento para ele. Ele consegue, ele já conhece uma parte certa de programação, de operação. Então a gente só vai encaminhar ali, aí ele vai aprimorar, ele vai aprender mais, ele vai... Mas ele já tem a base, né? Eles vão dar a base para ele lá, ele chega aqui e já tem uma base da máquina, do equipamento. Mais uma turma vai ter a oportunidade de se capacitar para este setor do mercado de trabalho. Em fevereiro, a ACI, em parceria com o empresário e professor de CNC, João Borges, vai promover o curso de programador de CNC. É a terceira turma que será atendida. O aluno vai aprender conhecimentos básicos, teóricos e técnicos, para trabalhar nessa função, que é o programador de CNC. O programador de CNC, o que ele vai aprender? Ele vai aprender a analisar desenhos técnicos, ele vai aprender a fazer a programação de acordo. Basicamente é assim, a pessoa vai pegar um desenho técnico na mão, um desenho mecânico técnico, e ela vai pegar e desenhar através de códigos para a máquina poder entender. Basicamente seria isso, é como se fosse uma programação de robô. É isso que ele vai aprender, além de aprender também a parte de leitura e interpretação de desenho, metrologia, que ele vai aprender também a utilizar equipamentos voltados para a usinagem, que são paquímetros, micrômetros e súbitos, comparador de medida interna. Basicamente seria isso. Ele aprende tudo voltado para essa área mesmo. Ele destaca que o mercado de trabalho para este profissional anda aquecido e não encontra dificuldades para ingressar na profissão. Hoje a gente fala muito de indústria 4.0. O que seria isso? É a integração das máquinas com a tecnologia, certo? Então o CNC traz exatamente isso, o agregado da máquina com a programação CNC, com a robotização. Então assim, o mercado vem crescendo, a Mococa hoje é muito forte em relação a essa área, a programação de CNC. E na nossa região também, nós temos aqui no sul de Minas, grandes empresas, inclusive estão vindo empresas multinacionais para cá, que a gente já tem um planejamento do ano que vem, a gente vai começar a trabalhar com essas empresas também. Então assim, o mercado tem crescido muito. A tecnologia hoje, a alta produtividade, é o que as empresas estão buscando. No final, os alunos recebem certificado que vale em todo o país. Hoje o certificado, ele é feito pela Associação Comercial, através do ACI Desenvolve, né, que ele tem conhecimento não só nacional, como mundial também. Então se a pessoa fez o curso aqui hoje, por um exemplo, né, quer trabalhar fora do país, ela está trabalhando com as normas ISO, então ela pode também. E todo o território nacional aí também. O curso vai acontecer na Associação Comercial Industrial no período da noite, e faz parte do ACI Desenvolve, um departamento do Plano Mococa 2050, que busca desenvolver, qualificar, capacitar e orientar pessoas para o mercado de trabalho, promovendo assim, um encontro entre a mão de obra qualificada, de acordo com a necessidade de mercado. Hoje dentro do ACI Desenvolve, juntamente com o Plano Mococa 2050, nós temos o Emprega Mococa, onde nós recebemos diversas pessoas aqui, para fazer cadastro, procurando vagas, e a gente vê realmente a dificuldade de capacitação, né, e as empresas têm procurado mesmo os alunos que fazem esses cursos conosco, não só de programador de torno CNC, como outros cursos que nós já trouxemos. Aqueles alunos que têm aí 75% de presença no curso, pelo menos, né, ou até mesmo os que têm 100%, aqueles que fazem certinho, mostram interesse, Então, assim, as empresas procuram e a Associação Comercial também busca, né, entender a demanda e trazer esses cursos para nós. As pessoas interessadas em fazer o curso, já podem procurar a Associação Comercial para fazer a inscrição. Existe um investimento, tá, para a realização da matrícula, a matrícula é feita aqui na Associação Comercial mesmo, e o parcelamento é facilitado, pode procurar a gente, que nós daremos a vocês todas as informações necessárias. Esse curso, ele é voltado para a classe masculina, né, assim, pessoas a partir de 16 anos, que têm um bom conhecimento de leitura, né, de conhecimento matemático simples, tá, não é nada muito grande, grandioso, assim, então, é, sabe, conta de mais, conta de menos, né, e tem uma boa leitura. Então, não tem pré-requisito nenhum. O trabalhador que atua como programador de CNC acredita que o caminho é continuar estudando e participando de novos cursos. Estudo é essencial na vida da pessoa. Por mais que a pessoa trabalhe, ela nunca pode deixar de fazer curso, querendo ou não, é importante demais. Porque você tem que ter um conhecimento, pelo menos, é, saber como que a máquina trabalha, saber como que é feita uma peça. Se você entrar cru aqui, sem saber de nada, é perigoso acontecer uma coisa, uma coisa ruim. Ainda mesmo que o mercado já esteja amplo nessa área, ainda é difícil de achar. Bastante gente qualificada, tema, é bem difícil.